Fala aí seus Arturo, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Chegando aí com o Jeep Renegade do canal Longitude, galera, vamos lá Nós fizemos um vídeo pessoal, anteriormente aí do Jeep Renegade, falando sobre as questões da calibragem de pneus, né, esse tipo de coisa Então teve muita dúvida de como você deve proceder, apesar que o vídeo que nós colocamos aí estava explicando, mas talvez não tenha ficado muito claro, né de como você proceder depois que você faz a calibragem do pneu, né, então lembrando aí pessoal que o Jeep Renegade ele tem sensor dos pneus, tá, mas o sensor dos pneus do Jeep Renegade e de alguns outros carros da Stellantis, ele não monitora a calibragem em si, por exemplo, as quatro rodas e cada roda ele vai calibrando a quantidade de libras que tem, né vocês que são do canal, vocês sabem que eu já tive três Fiat Toro e uma das Fiat Toros que eu tinha ela fazia a leitura do pneu individual por exemplo, ficava lá os quatro pneus, né, na tela e ele ficava marcando quantas libras tinha cada pneu por exemplo, um tinha 32, outro 31, outro 30, outro 32 você entendeu? Então ele ficava calibrando na verdade monitorando, né existe uma outra forma de medição de calibração, o porquê que a Stellantis tirou essa forma individual? Porque o custo estava muito caro para os proprietários, começou a dar problema porque cada roda tinha um sensor individual com sinal através de radiofrequência que mandava para o módulo então, por exemplo, teve pessoas que iam trocar um pneu da Fiat Toro, Jeep Renegade e o borracha danificava o sensor aí você tinha que comprar um sensor o sensor era caríssimo então, o que eles fizeram? eles deixaram, né uma forma mais simplificada, digamos assim de monitoramento do pneu só que o monitoramento do pneu agora ele é feito de uma maneira geral, né eles unificaram as rodas, ele não mostra mais roda individual mas ele tem um sensor por exemplo no Jeep Renegade quando o pneu vai baixando vamos supor que o pneu fure e você não vê ou tem algum parafusinho algum preguinho bem pequenininho que você não percebe ele não murcha direto então, o monitoramento dos pneus ele vai monitorando libra por libra sem aparecer na tela daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na tela então, ele vai monitorando vamos supor que você calibrou aí com 35 seus pneus então, ele vai vamos supor que você furou o pneu então, ele vai lá 35 34 33 32 31 30 então, quer dizer o pneu está murchando só que não é um sinal de perigo ainda certo? quando chegar a 26 libras 26 libras que é o limite para você andar que é o limite para você andar com o pneu murcho no caso do Jeep Renegade 26 libras aí ele vai acionar aqui problema no pneu ele não vai avisar qual pneu que é mas ele vai avisar problema no pneu então, você vai sair do carro você vai dar uma volta no carro e o pneu que tiver murcho você vai identificar com isso eles não tiraram o equipamento mas colocaram um equipamento menos complicado e que dê menos manutenção para a gente porque estava ficando caro depois de um tempo até pela rodagem tudo o aparelho que era colocado individualmente estava dando problemas então, eles modificaram tá, pessoal? então, para ficar bem claro calibragem do pneu tem o sensor ali mas ele não avisa roda por roda ele vai avisar quando estiver murcho em 26 libras que é o limite para você andar então, ele vai estar ali não é que é o limite, né? é que quando chegar a 26 é um sinal de alerta 26 é melhor você ir para um borracheiro trocar o pneu colocar o estepe porque se não cai para 20 cai para 15 aí não aí você vai acabar com a roda acabar com o pneu então, 26 é um limite que ele fala assim, ó leva para o que está murchando mais aí você já já toma um atento pô, chegou a 26 ah, daqui a 5 minutos 10 minutos tem um borracheiro aí dá tempo de você chegar lá ou então, se você não quiser você para numa esquina aí, troca coloca o estepe e acabou você entendeu? então, é esse limite aí então, essa dúvida dos inscritos eu queria tirar aí porque no vídeo anterior muita gente ficou com dúvida não entendeu porque que não fazia leitura então, essas informações que eu estou passando para vocês são informações que você encontra no manual né como a gente já tem um entendimento sobre o automóvel a gente não costuma só sentar e ligar o carro e colocar combustível a gente costuma conhecer o carro entender o carro entender o porquê que a montadora fez isso porquê que ela fez aquilo porquê que ela tirou isso porquê que ela colocou aquilo ler o manual dizer o que que a fábrica o que que a pessoa que fabricou está dizendo para funcionar o carro bem para realmente o carro você manter ele corretamente revisões tudo certinho para que ele funcione perfeitamente então, vamos lá aqui é o seguinte ó os controles você já sabe tá? para mexer no cluster lá é os comandos aqui se você quer saber como funciona o computador de bordo tanto no cluster quanto na central multimídia tem vídeo no canal aproveita deixa seu like compartilha o vídeo não se esqueça de escrever que é importante pessoal e pica o dedão aí no coraçãozinho para ajudar o canal a crescer porque dá trabalho para fazer esses vídeos vocês não imaginam a conta então vamos lá eu vou mexer aqui pessoal eu vou eu vou até configurações na verdade não precisa nem até configurações quer ver eu vou voltar a casinha e vou colocar para baixo aqui são os percursos ó pessoal tá fazendo 9.6 aqui na média gasolina tá? aqui ó então aqui você vê em veículo e aqui tem informações né? eu vou até andar aqui só para vocês conhecerem a tela então tem ó pressão de pneus assistência de direção performance que é o turbo potência força G então é bem completo aqui e o último é revisão tá vendo? falta 217 dias para revisão já andou 5.505 km beleza? e pessoal tem um outro vídeo que eu vou fazer para vocês você que é dono de renegade turbo existem atualizações no mercado tá? você precisa ligar numa assistência técnica da Jeep mandar digitar o seu chassis passar o seu chassis pelo telefone que eles vão te falar tem duas atualizações de software importantíssimas aqui tá? e eu vou passar para vocês no próximo vídeo fica ligado ó então aqui é pressão do pneu então é bem bacana esse computador de bordo é impressionante ele até escreve as coisas aqui para você ter uma noção e aprender mais rápido né então aqui ele fala assim sempre que calibrar os pneus o sistema precisa ser reiniciado casa desculpa caso pneus calibrados pressione e segure o ok para reiniciar o sistema que leitura hein que que é isso brincadeira sabe o que que é galera eu vou mostrar para vocês aqui olha que horas são quase meia noite estou cansado eu vou ler de novo sempre que calibrar os pneus o sistema precisa ser reiniciado caso pneus calibrados pressione segure ok para reiniciar o sistema beleza pessoal então foi lá no posto de gasolina é colocou lá encheu seus pneus normalmente eu estou usando a versão econômica de calibragem que é 38 nos 4 pneus tá não importa vazio não importa cheio essa informação você encontra no manual que é o sistema de calibragem de economia de combustível se você quiser no conforto o conforto é 35 35 acho que é 35 nas 4 rodas tá então aqui vamos lá você calibrou lá no posto mesmo você vai chegar aqui vai apertar um ok aqui tá vendo ó o que que vai acontecer a barrinha subindo reset efetuado beleza aí o que que você faz quando você calibrar dá o reset porque o computador de bordo vai entender que você encheu os pneus e a calibragem que tá nos pneus ela não vai aparecer aqui mas o computador de bordo vai saber então quando chegar aí em 26 que nem eu falei pra vocês ele vai pegar simplesmente vai avisar pra vocês aqui no painel e vai encher o saco que fica pitando e fica uma roda aqui amarela furada pra vocês pegarem e consertarem bom beleza pessoal o vídeo ficou um pouquinho grande porque é muita informação pra passar pra vocês e vocês sabem que a gente passa as informações nos mínimos detalhes pra que vocês aprendam tudo bom espero que vocês tenham gostado valeu